Educar é o poder de mudar o mundo. Professora Cris, obrigada pela diferença. Feliz dia da coordenadora. Um beijo de todos os alunos. E para final, para hoje vou falar em nome de todos os alunos. Quero que saiba que você é uma pessoa muito especial, muito dedicada, carinhosa e bonita. Eu acho que ser uma coordenadora não é fácil, ainda mais nessa fase de pandemia. Obrigada por sempre nos ajudar quando nós precisamos. Um abraço bem grande no seu coração. Um beijo. Professor Anusha, parabéns pelo dia do coordenador de escola. Continue sendo essa coordenadora dedicada que nós amamos tanto, que entra na sala de aula todo dia para ver se está tudo certo com a gente. Nós te amamos. Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro que, mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão.